Isso, olha pra essa lente aqui da verdade Seja bem-vindo ao canal do Ovo SuperJ Informática Eu tô com a presença ilustre hoje do Michel Não sei, tamo junto Só o Michel? Só o Michel Silva, é isso aí Tá certo, ele vai apresentar o drone dele e eu vou apresentar o meu E algumas pequenas diferenças, alguns detalhes De repente você quer ver esse vídeo pra analisar qual você deve comprar O que tem de bom, o que tem de pró Aí você tira suas próprias conclusões nesse vídeo Vamos lá Aí ó, de início temos os controles Olha a diferença de um controle pro outro, o tamanho Vou colocar aqui um do lado do outro É o controle do P3 Pro, né? Phantom 3 Pro E do Xiaomi Xiaomi Mi 4K Dá uma diferença bem grande, ó, de tamanho Essa questão da cordinha aqui é bem interessante Ele tem um suporte que ele mostrou pra mim aqui Cadê aquele suporte de prender no peito? O meu ele veio com esse suportezinho aqui Pra poder prender, né? Posso tirar aqui e prender Mas ele veio com um pra poder prender no peito Esse você é difícil de separar, na verdade Aqui, ó Vou fazer o teste, não sei o que, coloca pra gente ver, meu chão Então, esse aqui Vou colocar assim, isso Pegou um? Uhum, pegou, né? Vestiu Não quer soltar o controle na areia Isso Tá carregando, peso, mochil Eu uso ele assim, não sei nem se a posição correta é essa, Douglas Tá bacana, protegeu, tá valendo Prendeu Prendeu aqui E aí eu vendo, soltou a mão, carrega alguma coisa Principalmente se você estiver filmando perto de piscina, de locais com água Sim Mais seguro Às vezes você está na beira de um rio Esse chanfrozinho Ele vai segurar aqui o celular É, aí o celular se ajusta aqui Aí ele fica o celular aqui Pô, legal E aqui E alto, né? Aqui a antena dá uma diferença muito grande No meu aqui, por exemplo Puxa aqui pra eles ver, Michel Olha a diferença que dá Já fica Ele fica meio em cima da antena Eu não curti tanto, mas não vi diferença na questão do sinal Pelo menos funciona de boa pra mim Se tu prestar atenção, ele está seguindo mais ou menos o esquema dos novos modelos agora, né? É tudo assim? De pequenos drones Ele vem nesse esqueminha, exatamente Por exemplo, meu celular fica aqui, ó Quer ver, ó Os uns que são exagerados que eu vejo é os dos Phantom Só Coloca o celular aqui pra ver uma comparação Aqui, ó Coloca pra gente ver a diferença No meu, ele no caso Não, é Eu nunca fiz assim, mas deve Aí, ó Pronto, tá resolvida A solução eu não tinha feito Não tinha pensado nisso ainda Você usaria assim, né? E aí a pontaria É o uso diferente Eu acho que dá o ângulo de 45 graus Então, eu uso assim, quer ver Eu puxo ele aqui pra você ver Puxa aqui Isso, segurei Olha lá Eu jogo as antenas pra lá Você tá vendo como o suporte ali no pescoço ajuda? Sim Ó, eu uso assim, meu Mas é uma ideia Se você quiser Se o helicóptero estiver perto, bacana Mas se ele estiver longe Você tem que ficar assim, contando pra ele Nossa Mas é Vai de cada um, né? Sim, sim Pô, bacana Eu não tinha pensado nisso Pelo menos no que eu li nos manual É bom sempre manter as antenas Mais ou menos com essa Então, você vê que se ele ficar desse jeito É um comparativo interessante Porque, ó Se ele ficar desse jeito com as antenas pra cima Já fica ruim pra você deixar o celular aqui, ó Entendeu? Não fica tão legal E já no seu não tem esse problema, né? Você pode subir aqui, ó É uma vantagem a mais, ó É um diferencial no controle Exato Bacana Mas uma coisa que, ó Nos quadricópteros Pelo menos os manuais que eu li aí Na literatura E o pessoal A gente vai vendo nos youtubers, né? Eles sempre É deixar apontado Essas costas da antena Pra o quadricóptero Então, na posição que ele tá Você vai girando Acompanhando nele Realmente faz uma diferença, né? E lógico Não ficar dentro de casa Não ficar É, porque o alcance Visada Visada manda muito, né? Debaixo de alguma coisa De um telhado Alguma coisa que possa Que possa Interferir no sinal Pô, legal Agora vamos partir Para as baterias Aqui, ó Bateria Essa aqui é a minha Essa aqui é do Grande, pesada Vamos ver aqui Se eu consigo filmar As especificações Para você 5100 5100 mAh É E ela é de 15V A voltagem é a mesma coisa Para todas A sua de 15V também? É, muito próxima É, muito próxima Agora, essa aqui é de 4000 4.000 mAh Então já ganhou um pouco Na operagem 4.200, eu acho Bacana Medidor de nível Apertou Todos tem O meu tipo Se eu quero ligar meu drone Por exemplo Eu aperto Uma vez Aperta e seguro Isso É o padrão Para todos Todos são assim Qual o drone Qual o controle Também Você liga Aperta uma vez Aí liga Mesmo esquema Eu tive que ver um vídeo Para poder aprender isso Aperta uma vez Aperta uma vez Segura Ó, ligou Quer desligar? Aperta uma vez Aperta de seguro Isso Mas eu tive que ver um vídeo Para poder aprender isso É uma coisa legal do controle Que tem no Phantom Ele tem Você consegue controlar Tem os dois botões aqui Isso O meu também tem Tem Eu já vi também É um para tirar foto Outro para gravar É você pode programar ele Na verdade Você programa ele Com várias funções Que tem no drone Mas você tem um botão aqui Para você filmar Você quer filmar Disparar o filme Disparar fotos O meu em cima Já ficou diferente Aqui eu controlo o gimbal Essa parte que eu controlo o gimbal Para cima e para baixo E aqui eu controlo a entrada de luz Você controla a entrada de luz? Controla, exatamente Bacana É a mesma coisa Mesma função E esses negócios que servem para que? Esse aqui é o seguinte O Phantom Ele vem com Com Controles, por exemplo Ele tem duas opções Que é Usa GPS Tipo a pessoa que não tem muita experiência Ele deixa nessa primeira Então ele fica tudo automático Ah, tipo um modo mais Tipo iniciante É Digamos assim O meu veio limitado mesmo Para iniciante É 50 metros De altura Por cento de distância É o limite dele Aí você vai lá Desabilita E libera tudo Isso, libera até 500 metros Aqui no caso Libera no chaveamento Então Não Libera a liberação no programa Aqui é outra coisa Aqui é o seguinte Você quer navegar com o GPS Você liga e deixa ele aqui Então ele fica Em modo rover Ah, tá Você deixa ele no modo rover Ele fica paradinho lá Onde você quiser Então ele está no automático Ele fica corrigindo Uma dúvida que eu tenho também Esse aqui Ele tem a função de seguir Você? Eu não consegui achar no meu ainda Exatamente Aí você puxa a chave aqui para o F Que é o que das funções dele Sim Então quando você puxa aqui para o F Aí você ativa o que ele chama de follow me Tipo ele te segue Você mexe com a mão Ele gira Ele gira e volta Tipo aqueles L4 Esse no meu ainda não descobri ainda Mas deve ter Eu vou pesquisar depois E breve terão vídeos sobre isso Bom, agora o mais legal que eu acho Desse controle aqui É o seguinte Não é nem as funções que vem nele Que eu raramente uso Sim E nem o automático dele Que eu uso muito É esse modo que tem no meio Cara, é um modo Que ele chama de esporte, né Você coloca Ah, ele libera o atleta Ele fica muito rápido Totalmente liberado Eu já consegui Tá gravado, inclusive, aqui Quantos quilômetros você meteu nele? 82, 86 quilômetros por hora Tá gravado aqui Tá gravado no histórico Que o Diabow Ele grava tudo nos servidores da VI Caramba Então Tem como disponibilizar o link para ver? Tem Depois nesse vídeo eu vou colocar na descrição Eu não me lembro Eu não me lembro Eu fui acima de 80, tá É muita velocidade Só que foi a favor do vento também Sim, mas ajuda Você pode esse modo esporte Então você coloca ele aqui Só que ele fica solto Se você deixar ele soltar ele em rover Já era Ele leva ele e vai embora Caramba Conforme vai o vento ele está seguindo Mas aí você pode mudar a qualquer momento aqui Qualquer momento Você puxou aqui Ele já volta Você pode ativar o controle Legal Mas em qualquer uma das funções Você pode ativar o RT 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 que ele chama É o meu já é aqui no chaveamento Você aperta aqui Você chavei aqui Ele volta Então No caso enchei esse botãozinho Então eu sempre navego muito com ele No modo automático Quando eu quero fazer É o mais comum mesmo Você está no local Família passeando Ou então no modo esporte Quando eu quero brincar Fazer voos aleatórios Só tem que ter espaço Porque é muito rápido Tanto para subir Para descer A escova dele fica muito, muito ágil Ele fica tipo no modo avançado A parada As hélice Ah é, as hélice Como é que funciona a sua É, essas aqui você Deixa eu tirar ele dentro dessa É, você rosqueia Então É de rosquear Então você tem que girar ela Tem que girar Cada um tem um sentido horário Um horário O outro é um ter horário Cada um tem um seu sentido E a questão de cor Como é que eu sei Onde que essa aqui vai Ele tem uma pontinha Na ponta do motor aqui Preta Ah tá Essa parte é preta A outra é com cinza Prata Vamos abrir um outro Para a gente ver A gente vai abrir um outro Ah legal Não, aí dá para identificar Legal O meu já vem diferente Ele vem marcado aqui Aí no caso Aqui tem um Um log Esse modelo aí Desse logzinho É mais bacana Você abriu Puxou Já era Cara, isso aqui eu gostei mais Para aprender Muito melhor Aqui você abre E fecha Sabe por quê? Eu já vi vários relatos De colega Que deixaram esse alto Blocante aqui Esqueceu É meio fogado Vamos dizer assim E a nave caiu E esse aqui não tem erro Você colocou aqui Trava ou não trava? Exatamente Eu me travo E eu aposto Se não tiver travado Quando você acionar os motores Ele vai soltar a hélice Então antes de decolar Ele já Já expulsa Porque não é rosqueado Segura aqui pra mim Deixa eu colocar aqui Nossa presa Seguinte Tá vendo essa trava aqui Lá dentro gira Não sei se dá pra enquadrar aí Olha lá Tu edita lá Tá vendo? Aí colocou aqui A trava Girou Já era Não solta de jeito nenhum Tá travado Você quer fazer novo esse aí Pra tu editar? Melhor Não Já vamos fazer logo aqui A prática mesmo Abriu Tá vendo? Virou Aqui a trava dele Que abre Que fecha Tá vendo? Pra colocar Ele tem que estar aberto Tá vendo? Tá acompanhando o traço Colocou Colocou a trava aqui Peraí 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 Achar o ângulo aqui Uma hora você vai conseguir Peraí Manual agora Na primeira vez eu mostrei Deu certo Agora a segunda Peraí Deixa eu entender Aqui tá aberto Aí agora tá aberto Aí eu venho aqui Coloco Beleza Vai descer aqui Ainda bem que a gente não tem Nenhum voo marcado Né? Porque senão O cara ia ficar 5 horas Aí pronto Coloquei E fechei Pronto Já era Compara a cor Tá vendo? Dourado com dourado Mesma coisa aqui a cinza Vou abrir Vou abrir uma cinza aqui Pra eles verem aqui Tá vendo que tá fechado O símbolozinho Do cadeadinho Vou abrir E puxei Tá vendo? Tá aberto Vou colocar de volta Compara a cor Tá vendo? Cinza com cinza Coloquei Ele vai fechar até a base Lá Girei a trava Pronto Tá fechado Muito bacana Outra coisa também Que eu achei de vantagem Aqui Esse aqui Eu puxo Esse aí cara Eu achei massa Olha que massa Transportar Sim ó Puxo pra cá Já era Vai ter que editar Vai Volta E vou subir a câmera Tranquilo aqui ó Puxou a trava Pra transporte é muito bom Pra você poder carregar ele Tá vendo? Essa é a coisa mais legal Aí você tira o gimbal O gimbal também é remover Remover o gimbal Puxou aqui ó Soltou o gimbal todo Pra você transportar Outra coisa bacana Muito bom De repente você quer trocar a câmera Alguma coisa Fazer alguma manutenção Que é o que nós não temos no Phantom Ele é O trem de pouso dele é travado Tudo É preso né Ou seja não sai E o gimbal também não sai E tem essa Essa travinha aqui Eu achei muito bacana Isso é muito legal Tem esse botão aqui Que eu não sei ainda Se você souber Depois deixa no comentário Eu tô aprendendo sobre ele Uma coisa que eu não gostei muito Por exemplo Pra descarregar Eu acho muito frágil Esse aqui Apesar de não parecer Mas eu acho muito frágil Meto o cabo USB aqui E posso descarregar o vídeo da câmera Porque o cartão O cartãozinho ele fica aqui Ou eu posso tirar o cartão O cartãozinho SD E colocar no monitor de cartão E passar os vídeos Atualmente eu tô usando aqui mesmo A entrada USB Plug aqui E descarrego os vídeos O trem de pouso pra voltar Tem essa trava aqui O mesmo esqueminha das L's O símbolo De um lock aqui Destravou Colocou de volta aqui E Abriu o cadijadinho aqui Puxou pra baixo Pronto E travou de novo Tá travado Isso eu gostei Eles deram uma melhorada boa Nesse aí Muito show Aqui é os sonares É o ultrassom 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 E aqui você tira uma foto Do local Quando ele vai decolar Ele avisa você Que marcou o ponto De retorno É tipo o take off Isso Aí ele vai tirar um ponto Naquele momento lá Ele tira uma foto Pra ele saber Onde ele vai retornar Sim Aproximadamente Então Além do sonar Que ele verifica a altura Que ele tá Funciona até uns 3 metros De altura Mais ou menos Tanto faz Qualquer um como o outro Essa câmera Ela tira uma foto E guarda Sim Você não tem acesso A essa câmera Essa foto É só ele Aí quando ele está retornando Ele tenta acertar Pelo mesmo local E aí baseado na foto Que ele tem Ele aumenta a precisão Mas isso não quer dizer Que seja 100% não Tá Não Mas já Tive vários testes Nossa Mas é muito bom Tipo Os erros que deu Foi na faixa de 5 metros Então que é muito bom Porque de repente Você tá num lugar Muito isolado Você só faz um take off Pra ele voltar Uma emergência Alguma Pra você perder Ele volta O RTH Ele vem embora Ele volta bem próximo Aí aqui Pra colocar a bateria Tem lado Por exemplo Eu só consigo colocar ela Desse lado Pra trava pra baixo Vem aqui Ó Encaixei Pra ligar O mesmo esquema do controle Você aperta uma vez Aperta outra vez e segura Ele já vai ligar Tá vendo Pode soltar Quando você Ligou Ele já calibra o gimbal Aqui ó Tá vendo Já estabilizou o gimbal Gera Tá ligado Pra desligar Mesmo esqueminha Aperta uma vez Aperta e segura Ó Desligou Exatamente Perfeito Agora vamos aqui Pro seu gimbal Rapaz Esse negócio tá ficando Muito rico de informação Tá doido Por que é que acontece O Michel Ele voa muito mais tempo que eu E já tem outro Anderá muito mais tempo que eu Muitas coisas Ele vai saber muito mais Mais experiência do que eu Tô começando agora Aí esse aqui Nada melhor você falar Deixa eu filmar essa parte Então Esse gimbal Ele Se quiser falar um pouco Mais alto Depois tu edita Isso Se quiser falar um pouco mais alto Que é melhor Tá Douglas É o seguinte Esse gimbal Ele vem travado Ele tem inclusive Um sisteminha Pra você transportar Ele coloca essa outra trava Você remove ela É bem chato Nilda Acho que a galera Reclama muito Dessa travinha Mas essa trava Pra câmera não ficar solta É na hora do transporte Só Ah tá Você vai entender por que Porque ela é assim Ela tem essa Ela é bem flex Bem Bem livre Vamos dizer assim Sim O rolamento dele é bem livre Desse gimbal Só quando você liga Ele descalibra Alguma coisa assim Não Quando você liga ele Coloca Isso Liga pra gente ver A bateria é bem simples Só tem um lado também Não tem como você colocar do outro lado Então pra ligar o mesmo esqueminha Então Se ligar ele é o mesmo esquema Apertou Segurou Aí ele As baterias estão na faixa dele Já Caramba O gimbal fica todo doido É Aí ele se estabiliza Eu vou colocar aqui Pra você ver se estabilizar sozinho A câmera volta? Volta Ah tá Legal Pronto Aí agora ele ficou travado Essa lente mais escura Já veio nele Ou você que colocou? Ele vem com um filtro Que eles chamam de UV Esse é Caso tiver muita luz Esse aí é um filtro polarizado Eu coloquei separado É tipo uma lente de óculos Por exemplo Se bater um sol Ela fica escura Aí se tiver muito claro Ela Ela tá Reduzir o reflexo da água Ela é ideal pra bater foto Com água Como eu gosto muito Próximo de água Poxa Eu coloquei ela Mais pra bater Filma lá No litoral mesmo Sobre a Ah tá Esse que é o negócio Que você falou Eu não te entendi direito Agora eu tô entendendo O giro aqui Aqui é o sentido Do giro Cada um tem o sentido Mas nem nem isso É a curva Você identifica pela curva Sim Legal Sobre a questão Dessa proteção Que você colocou Embaixo Como é que funciona O seguinte Que é o seguinte Imagina que aqui Tem uma pedra Essa pedra aqui Você tá posando Um local lá Sim Um terreno qualquer Que é ir num deserto Sim Aí você vai posar E ele bate aqui Ah ele não pega na câmera É a ideia É aquele tipo Não deixa pegar no gimbal Não vai travar Essa é a ideia Mas é bem simples Você remove Isso aqui É uma facilidade Até incrível Puxou É Só puxar aqui E tirou Porque o pessoal Vejo muito o pessoal Esse tem Eu já olhei Que a câmera ali Não tem Vai ter muito Essa problema não Ela é mais fechadinha E ela é redonda E ela é redonda Ela vem aqui Então ela não fica E a lente também Não fica pra baixo Esse aqui Ele fica muito esforço Não ele fica assim Quando ele tá ligado O problema é esse aqui mesmo Ele bate e quebra Esse braço é muito frágil Então essa é a ideia E ajuda Realmente Eu Talvez não resolva 100% não Mas o pessoal O pessoal Ajuda um O cartão SD Ah Como é que é o cartão Bem nesse ladinho aqui Eu não costumo conectar Pra baixar não Eu tiro o cartão E baixa direto Só aperta O seu já achei mais fácil Pra tirar o cartão Porque aqui do lado O meu tem que ir lá Na câmera e tal De repente se o cartão Fosse do lado Ou alguma coisa assim Seria bacana Pra poder tirar O Phantom 3 normal Ele é na câmera também Você não se venda nada Sim O Phantom Pro E a Advencia Que é separadinho Sim Pelo menos que eu me lembro agora De cabeça Pode ser que tem alguma alteração Porque tem várias versões de Phantom também Pô bacana Acho que Da minha parte Acho que é só Cara É mais legal a gente fazer uns voos Vamos marcar um domingo aí Sim Pra galera Aí a gente faz uns voos bacana Faz uns testes De direção com ele mesmo E E aí a gente Você depois posta pra galera ver A qualidade da imagem A gente faz a mesma filmagem Você compara as imagens Então Dá pra filmar Um drone filmando o outro Fica muito da hora E também filmar o mesmo ambiente Mais ou menos o mesmo horário Mesma posição Porque aí você consegue Ter uma comparação das duas imagens Então É uma coisa muito boa pra poder fazer Enriquece muito Esse comparativo que a gente fez É do nosso uso Não é patrocinado nem nada É do nosso uso mesmo Da nossa experiência Da minha experiência e da dele Entendeu? Espero que tenha crescido muito No que você está pesquisando Que você está procurando Porque é um vídeo grande Então Se você quer um comparativo mesmo De prática É esse Entendeu? E da minha parte é só E esses dois drones Já dá pra ver Que eles são Pra quem está iniciando É muito legal Sim O meu filme 4K O dele filme 4K Então o custo benefício dele Muito bom Muito bom Pra diversão O meu uso pra diversão O tamanho também Eu não coloquei A questão do tamanho Ele tem uma pequena diferença De tamanho O meu acho que é um pouco Mais esticado A carcaça Eu achei maior O braço Do Xiaomi Eu achei maior O braço Então tá Então é isso Então tá Eu te agradeço Por ver esse vídeo até aqui Não se esqueça De curtir e compartilhar Vou deixar O link do seu voo De 100 milhas Do voo aéreo dele Ultrassol Ele vai me passar o link Vou deixar o link Na descrição Vocês me compram Beleza? Eu acho que deu uns 80km Valeu Certeza A gente se vê no próximo vídeo Valeu Valeu Tchau Tchau